Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala o noturno e no vídeo de hoje estamos aqui com mais um tutorial de como instalar mods no Minecraft e dessa vez estamos aqui com o mod X-Ray. Eu já postei o tutorial pelo inscrito já faz um bom tempo no meu blog, pra quem não conhece é o como instalar mods minecraft.com.br, beleza? No tutorial de hoje, no vídeo, eu vou ensinar a instalar na versão 1.6.2 do Minecraft e na versão 1.6.4, beleza? Porque o mod já foi atualizado. Aqui no tópico oficial nós vemos aqui uma nota que o mod não é compatível com alguns mods. Um exemplo é o Optifine, ok? Aqui está a página onde nós vamos baixar o mod. Vou deixar os arquivos aí separados pra vocês, ok? Então, se você quer instalar o X-Ray na versão 1.6.4 do Minecraft, vocês vão baixar a versão 0.43 do X-Ray. Caso vocês queiram instalar o X-Ray na versão 1.6.2 do Minecraft, vocês irão baixar a versão 0.42 do X-Ray, ok? Então, está aqui os dois arquivos. O 0.43 do X-Ray para a versão 1.6.4 do Minecraft. E o 0.42 do X-Ray para a versão 1.6.2 do Minecraft, ok? Até aí, agora está beleza. Lembrando que o X-Ray, ele não precisa do Forge. Não é necessário o Forge para instalar o X-Ray. Mas você pode instalar o X-Ray com outros mods, né? Aí, pra isso, teria que ter o Forge. Então, vamos lá. Primeiramente, pra instalar o X-Ray, pessoal, nós temos que entrar no Minecraft pelo menos uma vez. Tem que ter dado um play pelo menos uma vez. Eu vou instalar aqui no Launcher Pirata pra mostrar pra vocês que funciona no Pirata. Lembrando que o Launcher Pirata, pessoal, está um problema gigante. Porque tem vezes que demora muito baixar o jogo, beleza? Então, aqui está grande jogado, pessoal. Pra instalar nas versões que vocês quiserem aí, vocês têm que vir em Edit Profile. Em Use Version, vocês vão escolher a versão, beleza? Querem instalar o X-Ray na versão 1.6.4 do Minecraft, selecione Release 1.6.4 e salve. Dá um play. Não, eu quero instalar na versão 1.6.2 do Minecraft. Então, vai aqui em Edit Profile. Em Use Version, selecione Release 1.6.2 e salve, ok? Dá um play. Mas eu vou ensinar na última versão, 1.6.4. Então, selecione Release 1.6.4, save Profile, digite o seu nick e dá um play. Aqui nessa parte, ele vai fechar o Launcher e vai abrir novamente no Launcher Pirata. É só dar um play novamente e ele vai começar a baixar uma versão limpa do Minecraft na versão escolhida. No caso, eu escolhi 1.6.4. E aqui está o grande problema. Teve uma vez que demorou 15 minutos pra eu baixar. Outras vezes foi bem mais rápido. Então, enquanto baixa aí, eu já queria pedir pra vocês, humildemente, deixe o seu like e o seu favorito. Porque me ajuda muito na divulgação do canal. Like e favorito. Se o tutorial te ajudar muito aí, dê o seu like e o seu favorito, ok, pessoal? Então, aqui eu vou dar uma cortada aqui, né? Vou cortar pra 18. Só que não. Vai lá. Vou cortar. Beleza, pessoal. Terminou aqui de baixar a versão limpa do Minecraft 1.6.4. Acho que demorou 4 minutos aí pra baixar. No launcher original não é demorado assim. Não é tão demorado. Beleza. Agora nós vamos fechar o jogo. E fechar o launcher. Agora nós precisamos ir na pasta .minecraft. A forma mais simples é o seguinte. Vocês vão apertar aquela tecla que tem um símbolo do Windows. Fica ali ao lado do Ctrl e do Alt. Beleza? Aperta aquela tecla mais R. R de rato. E aqui vocês vão digitar %appdata. Beleza? Outra forma é vocês ir no menu iniciar. Executar. Beleza? Então digita lá %appdata.% E vai abrir aqui essa pasta aqui. Que é onde vai estar a pasta .minecraft. Ok? Vocês vão entrar nela. Agora nós vamos entrar na pasta .versions. Aqui está a pasta do .minecraft 1.6.4. Limpa, né? Nós iremos fazer uma cópia. Ctrl C, Ctrl V. Ou se não, clica com o direito de copiar e colar. Agora nós iremos renomear essa pasta. Eu vou dar o nome do mod. X-Ray. Ok? Copia esse nome aí. Ctrl C, ou se não, clica com o direito de copiar. Ok. Agora nós vamos entrar na pasta. Aqui esses dois arquivos, nós iremos renomeá-los. Ok? O jar para X-Ray. O mesmo nome da pasta. Do jeitinho que está lá. E o arquivo JSON. A mesma coisa. Ok? Se vocês não estiverem vendo a extensão dos arquivos, é porque está ocultado. No Windows 8, nós vamos aqui no Exibir. E marca a caixinha Extensões de Nome de Arquivos. Caso você esteja usando outro sistema operacional, aí vocês tem que procurar como que faz para mostrar as extensões de nome de arquivos. Ok? Beleza. Terminou. Agora nós iremos abrir o arquivo JSON com algum editor de texto. Bloco de notas ou WordPad. Eu gosto do WordPad porque ele formata o código. Vou mostrar para vocês. Está bem formatadinho. Ok? Vou mostrar aqui com um bloco de notas. Que ele... Olha só a bagunça que fica. Mas você escolhe. O que vocês tem que fazer aqui é renomear aqui onde está 1.6.4 ou se tivesse 1.6.2 ou algum nome. Tem que ser o mesmo nome da pasta que você colocou. Se tivesse colocado X-Ray X-XX, você teria que colocar aqui X-Ray X-XX. Beleza? Então, eu coloquei só o X-Ray lá na pasta e no nome dos arquivos. Aqui no ID será somente X-Ray. Vai salvar. Agora, pessoal, nós teremos que jogar aqui dentro do X-Ray os arquivos do mod X-Ray. Vamos abrir aqui o X-Ray X-Ray com o WinRar. Vamos abrir com o WinRar e deixar aberto aqui no canto. Vou fechar aqui. Beleza? Vou arrastar para cá. Então, como é na versão 1.6.4, nós temos que abrir aqui a versão 0.43 do X-Ray. Beleza? Abriu aqui. Agora, simplesmente, nós vamos arrastar todo o conteúdo do X-Ray para dentro do Jar. Ok? Dá um CTRL A, seleciona tudo e arrasta lá. Vai aparecer essa janela. Dá OK. Ele vai compactar. Agora, deletamos a pasta meta-inf aqui do X-Ray.jar. Deletamos. OK. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. OK. Beleza. Está instalado o X-Ray. Agora, nós vamos abrir o launcher. Vamos aqui em um novo perfil. New Profile. Aqui no New Profile, você pode colocar qualquer nome também. Eu vou colocar o mesmo nome das pastas lá dos arquivos. X-Ray. E em Use Version, vocês vão selecionar Release X-Ray e vão salvar. Agora, basta você selecionar aqui em Profile o X-Ray. Se não apareceu lá, basta tentar fechar o launcher e abra novamente. OK? E selecione X-Ray. Vou colocar aqui o meu username e vou dar um play. O launcher vai fechar e abrir. Só esperar aqui para dar um play. Dá um play agora e já vai rodar o Minecraft 1.6.4 com o mod X-Ray instalado. Caso dê crash, aí vocês têm que colocar o JVM Argumentos. Eu vou deixar o JVM Argumentos também caso dê crash, mas eu acho que não vai dar. Vou criar um novo mundo, mas antes vou abaixar a música aqui, os sons. Vou baixar o vídeo aqui, como sempre. OK, OK. Beleza. Vou criar um novo mundo aqui. Criativo. Eu tenho que olhar as teclas de atalho para o mod X-Ray. OK? Eu não vou mostrar muito aqui porque o intuito do tutorial é como instalar o mod. Vou vir aqui no tópico oficial. X, L, R e o F não. O F é com outro mod. Então é X, L e R. O X, olha só. Já está mostrando aqui. É porque aqui estou em um ambiente de neve. Fica mostrando a neve. A neve atrapalha. Mas eu vou... É só escavar aqui. Beleza. Vou escavar aqui. Vamos descer. Apertei X e está funcionando. O R... Vamos apertar o L que falou. O L. Era L? Já esqueci. Eu sou muito esquecedor. Era L mesmo. Só que o L eu acho que não está funcionando. Eu não sei. Deixa eu ver lá. O R é só quando tem redstone perto. O R é só quando tem redstone perto. Vamos apertar a X. Vamos ver lá nas... Tem várias redstones aqui. O R é só para ele. Já achou o diamante. O R é só quando tiver muitos redstones aqui perto. Ele vai mostrar só redstone. Vamos apertar a R. Espera aí. Vamos descer. É, realmente eu não sei o que significa o R. Está bugado. Bugado. Redstone Finder. Não use o switch. Onde está um? É, realmente eu não sei. X. Vamos apertar R, X, R. É, eu não sei. Mas está funcionando o mod, pessoal. É só apertar o X. O X-Ray está funcionando. Aqueles outros atalhos lá. Eu acho que está bugado. Lá mesmo está falando lá. Está bugado. Bugado. Então basta apertar X. Ok? Está funcionando aí. Já achei diamante ali. Diamante, diamante. Muito diamante ali na frente. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. E eu estou com a cara do Steve aqui. Narigão. Então esse vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado aí, deixem aquele like, aquele favorito, para ajudar na divulgação do canal. E para quem não foi inscrito, se inscreva. Então até uma próxima. Um abraço. Falou. Fui. Tchau. 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 Obrigado.